Fala galera, quem fala é o Paladena da Fapo de Vidro E no vídeo de hoje a gente vai jogar Mario Kart DS de novo no modo versus Eu vou pegar o carro assim, muito rápido, que é o do Luigi Porque eu quero terminar esse vídeo rápido Vai ser duas corridas e time, tá bom, vai ser mesmo Vou pegar duas pistas rápidas, tá? Vai ser um vídeo muito rapidinho, tá? Já até sei, já achei um Tá, eu já sei as pistas que eu vou escolher, tá? A primeira vai ser a Mario Circuit 1 Já deixou lá, se quebrou o canal, vambora Vai ser uma tortura de tanto esse vídeo Vai ser um pouco mais apressado Esse ano eu já ganhei tanta coisa em dezembro Nossa, vai ter um monte de memórias sendo desgastadas em dezembro Não! Passei, 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 passei É sério que o Mario vai ser um dos meus rivais? Sério mesmo, jogo E tinha que ser do justo do time inimigo Às vezes o Mario foi no meu time Beleza, beleza, corre, corre Uma vai ser curtinha, a outra vai ser longuinha Mais ou menos Médio, vai ser médio Ok, já conseguimos ver Nossa, 1 minuto e 44 de vídeo Quase fechou, mano Olha, o meu time tá ganhando com 30 pontos Ô Yoshi, você não faz ponto nenhum Ô Yoshi Tamo lá, o outro time fez 19 E agora vai ser a pista longuinha Sharon Rich Quase nunca vou entregar essa pista no canal Ai, é um dos trânsitos Pelo menos esse remake no Mario Kart 8 tá muito melhor Eita, pausei Nossa, tô perdendo, bateu um monte de carro Vou cair da pista Faz cair pela primeira vez nessa pista Quer dizer, naquele canto ali Porque eu já caí na pista já Mas naquele canto ali é a primeira vez Ah não Desculpa, Toad Agora eu vou acertar o Hário Toma Não, calma Passa aqui Passa, velho Isso, obrigado Não Consegui Ai, 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 o Hário Ai, ai, ai É... Eu acho que eu acabei de estragar meu time, tá? Eu acho que a galera Meu Deus, eu tô em... Beleza Obrigado, Bowser Por cair da pista Gente, o Yoshi tava em último na outra Agora tem terceiro Como assim? Gente, é um vídeo muito acelerado Mano, que ódio E desculpa pra eu ficar sentindo sem gravar É porque é clima de final de ano É porque tá no clima de final de ano Outubro já Final de outubro E... Eu fico um pouco nervoso quando o final do ano Chega e eu fico nervoso por causa da virada de ano Porque tem muitos fogos Eu tenho fogos, gente, difícil Toma, Mario Tchau Beleza Agora... Não! Beleza Ah, não Não, 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 não Não Ai, que su... Gente, vocês acabaram de ouvir Foi a minha mãe falando que... Pra eu dormir Porque são 22h e 19h Era outro horário Mas, gente Eu não consigo dormir às 22h Eu sempre consigo dormir mais de meia-noite Uma hora da manhã Gente, eu não consigo dormir às 10h da noite Eu só consigo dormir quando passa de meia-noite Gente, eu não consigo Tem pessoa que consegue numa boa Mas eu... Mano, eu não consigo dormir Eu não consigo Vamos lá Já desabafei um pouquinho sobre o meu cotidiano Agora... Ah! Agora eu tô fazendo todo o ganho desse o alho Não vou mais Porque eu fui atropelado Mano, como é que o Yoshi tá... Não! Ah, Toad Oh, foi atropelado Corre Mas agora passa do alho Isso, 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 isso Toad, Toad Toad, Toad Toad Não, não é a última curva Ah, agora é a última curva Sai, Mari Mas a gente me sentiu de ganho Mas a gente me sentiu de ganho Por 57 pontos a 41 O time azul fez 41 e o outro time fez 57 Nossa, gente Aê, ganhamos Nossa E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Inscreva-se no canal Foi vídeo meio rapidinho Até mais Tchau 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 Tchau